Eu me chamo Rosenberg, eu moro em Brasília, tenho duas filhas e desde 1998 eu trabalho com produção audiovisual. Em 2008 eu resolvi abrir a minha própria produtora, depois de um período trabalhando em produtora de casamento, fazia comerciais para televisão e em três emissoras de TV. E a gente andou muito bem, a gente atendeu tanto empresas de serviço privado quanto empresas do governo, empresas públicas. A produtora começou a crescer, a gente teve que fazer muitos investimentos em equipamentos para atender a demanda, só que existia um problema muito grave, que era a questão da gestão. Eu não tinha processos e isso gerava muitas perdas. Tinha perda financeira, tinha perda de equipamento. Depois que a gente mudou um pouco o foco da empresa, a gente contratou uma consultoria. Essa consultoria indicou que a gente voltasse a procurar o trabalho que eu tinha maior especialidade, que era comerciais para a televisão, produzir esses VTs. De 2012 a 2014 foi o melhor momento da empresa. A gente estava muito bem, com um volume de trabalho muito grande, muitas entradas, faturamento alto. Só que o modelo que eu trabalhava era justamente o modelo de matar um leão todos os dias. Todos os dias eu tinha que ir atrás de um cliente novo, de um vídeo novo, produzir esse vídeo, entregar, e no dia seguinte esse ciclo se repetia. E isso era um processo muito desgastante e também ele gerava um custo maior para a empresa, porque eu tinha que estar o tempo inteiro buscando esse novo cliente para gerar o faturamento que a produtora precisava para manter os custos. Então, literalmente, eu quebrei. E quando a gente quebra, a gente não quebra só a empresa, a gente quebra a nossa vida, a gente quebra o nosso relacionamento, a gente quebra a nossa autoestima. E aí eu tive que fechar a empresa, voltar para casa e começar a trabalhar eu mesmo, pegando alguns clientes para sustentar a minha casa. Eu não desisti dos vídeos. Eu continuei produzindo vídeo. Mas eu ainda continuava no mesmo processo que me levou a quebrar. Então, conversando com a minha esposa, eu disse para ela que eu precisava de um mentor. Precisava de alguém que me direcionasse, que me levasse de um ponto ao outro. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei o Maico Oliveira. Eu comecei a acompanhá-lo, me inscrevi no canal dele. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, eu recebi um e-mail do Maico Oliveira falando justamente sobre a produtora enxuta. Imediatamente eu não tive dúvidas. Eu liguei para a minha esposa, falei com ela. Ela não teve dúvida. A gente comprou o treinamento e hoje a gente está exclusivamente trabalhando nessa metodologia da produtora enxuta. No momento que eu tive acesso ao treinamento, eu mergulhei durante 10 dias para simplesmente ouvir tudo aquilo que o Maico estava falando. Cada palavra que ele dizia, cada vídeo, cada módulo, fazia cada vez mais sentido para mim o processo. O Maico Oliveira, ele não me apresentou um treinamento. Ele me apresentou uma oportunidade de negócio. Com três semanas de acesso ao treinamento, eu fechei o meu primeiro contrato. Quatro semanas de treinamento, eu já estava com três contratos fechados. Produzindo os vídeos dentro da metodologia, dentro do método que o Maico apresentou. seguindo exatamente cada uma das perguntas, utilizando a técnica da edição que ele colocou no vídeo, seguindo também a parte de captação. Tudo isso começou a facilitar o meu trabalho. Muitas vezes eu chegava numa empresa para gravar, levava quatro, cinco, seis horas para gravar. Hoje, depois do treinamento da produtora enxuta, eu chego numa empresa, em duas horas eu produzo um vídeo, eu sento com o empresário, faço as perguntas chaves para ele, ele responde, eu saio dali com o vídeo praticamente pronto e esse vídeo, atrelado a uma campanha de vídeo marketing dentro das principais redes sociais, gera para ele um aumento no faturamento, gera uma possibilidade de prospectar mais clientes. Inclusive hoje eu tenho um cliente, esse cliente hoje ele saiu de um atendimento de 60 clientes por semana para 150 clientes fechando com ele através desse vídeo e dessa campanha dentro das redes sociais. A partir da metodologia ensinada dentro da produtora enxuta, duas coisas me chamam a atenção. Eu tenho segurança, segurança financeira porque eu tenho recorrência e tenho previsibilidade de faturamento e segundo, eu consigo ajudar efetivamente os empresários a terem resultados reais com as campanhas de vídeo marketing. E isso de fato muda completamente o jogo.